Imagina você perder mais de dois mil reais em menos de dez minutos. Isso aconteceu com a dona Sebastiana. Ela esqueceu a carteira no balcão de uma loja. A dona Sebastiana tinha acabado de sacar a aposentadoria. Quando percebeu que tinha esquecido a carteira, a aposentada correu na loja, voltou lá, mas não tinha mais nada. Só que ela descobriu quem pegou a carteira dela. Quem pegou? Foi uma funcionária? Foi uma cliente que entrou na loja quando ela estava no caixa? Quem foi? Você vai ver agora na reportagem. Sabe o que é pior? A mulher viu quando a dona Sebastiana esqueceu a carteira e não falou nada. Veja quem pegou o balanção. A dona Sebastiana, de 71 anos, precisava comprar uma escova e por isso entrou nesta loja. Repare que depois de achar o que procurava, ela conta o dinheiro e vai para o caixa. Agora, preste atenção na mulher de azul que entra no estabelecimento. Ela percebe que a dona Sebastiana esquece a carteira no balcão. Olha para um lado e para o outro, disfarça e pega a carteira. Eu fiquei nervosa, eu senti logo, chorei, entrei a outra loja, que eu dei falta. A dona Sebastiana tinha acabado de fazer um saque numa agência bancária e ficou sem o dinheiro que recebe da pensão, R$ 2.620 por mês. Ela ficou indignada quando viu as imagens das câmeras de segurança e agora não tem como pagar as contas. Os boletos continuam chegando. A solução, então, foi pedir ajuda à polícia. O delegado falou que se ela tem que aparecer, que se ela não comparecer, que ela fica até presa, e devolveu o meu dinheiro. Quando ela devolve o dinheiro, ela vai presa e vai responder um processo. Para este tipo de crime, a pena pode chegar a até quatro anos de prisão e multa. No boletim de ocorrência, o agente que atendeu a pensionista colocou o suposto motivo para tal atitude, ambição. A família resolveu juntar dinheiro para ajudar a vítima. A gente se organizou, a família, e fizemos um grupo e todo mundo deu uma quantia para ela conseguir pagar o aluguel, se manter, pelo menos esse mês. A vítima voltou quatro vezes à loja para procurar a carteira. A filha dela percorreu o comércio da região em busca de outras imagens de câmeras de segurança que ajudem a identificar a ladra. Ela conseguiu este vídeo. Resguardar mais, proteger mais, entendeu? Então, agora a gente passa a cuidar dela, eu e a família, né? Todos cuidando dela, né? Para que ela não venha assim... Eu não quero mais que ela venha sozinha. Olha, é uma safadeza, né? Uma cachorrada. A pessoa vê a senhora esquecendo ali a carteira, o dinheirinho da aposentadoria. Meu Deus do céu, Lombardo. Porque o correto seria ela pegar a carteira, chegar para a moça do caixa e falar, olha, esqueceram a carteira aqui. Todo mundo, antigamente, fazia isso. Hoje ela leva na mão a cara de pau. Porque honestidade virou virtude hoje. Exatamente. Honestidade virou virtude hoje. É isso aí. Hoje, quando a gente tem uma boa ação, a gente tem que bater palma e fazer reportagem. Mas honestidade deveria ser a obrigação de todos. Quando o cara devolve o dinheiro, né? Eu lembro que eu lia, tem um jornal que publicava assim. Há 100 anos, o que acontecia? Acharam um anel na Praça Buenos Aires. Entregaram o anel na Praça Buenos Aires. E aí anunciaram, olha, tem um anel, assim, assim, assim. Tá em tal lugar. Imagina hoje. Eu não te contei outro dia da história, que eu achei 9 mil reais? Isso, isso. Pô, eu achei 9 mil reais e devolvi pro cara. Falei, amigão, é seu, não é meu. Tá aqui. E o cara falou, pô, você vai me devolver, cara? O cara não acreditou. O cara falou, você... Pô, não é meu o dinheiro. Eu não quero nada... Eu não sei de onde vem o dinheiro. Não sei de quem é. Não é meu. Achei. Descobri quem é o dono. Tô devolvendo aqui, cara. Pode ser o dinheiro que for. Pode ser mil reais, um real, dez reais, um milhão de reais. Não é meu, não é meu, cara. E tem cara que fala assim, ah, puta trouxa, devolveu o dinheiro. Devolveu não, porque tá em você. Se você não devolveu, é porque você é safado. Onde tem o Lombardo, não. Tá aqui, tá com a tocha hoje.